Oi, meus amor! Meus amor, olha a cozinha que começou a botar os armários. Falta botar o puxador. Tá toda bomba que a gente vai começar a arrumar nossa cozinha. Comecei a faxina, faxinei a geladeira toda por dentro, tudo por causa da apoeirada. Comecei a limpar o pouco esse PVC, só que como não tem luz aqui, nós vamos ter que deixar pra terminar a manhã. No ar, nós vamos pegar os pinturos, as cartas de coisa nova que nós já estamos embalando, colocar um armário ali. A gente tá ajeitando assim. A gente vai ajeitando assim. Sabe quem tá chegando aqui? A Pathy e as crianças, tá chegando. Tá chegando aqui. A minha filha e minhas netas, tá chegando ali, abrindo o portão. E eu vim mostrar pra vocês que nós estamos começando a deixar nossa cozinha pronta. Só que como não vai ter luz aqui, eu não vou poder acabar de limpar o teto, porque eu já comecei a faxinar o teto nesse lado de cá. Amanhã eu já pego nessa parte do meio e pego nessa parte da beirada, pra faxinar tudo. Que lindo! Ele botou o armário. Só que a Eduardo botou o armário, Pathy, agora vai precisar botar o queixador. Oi, papai! Oi, Ney! Vem cá, vai lá com o povo, hein? Tudo bom, Ney? Vem cá, não é muito especial. Olha lá o pessoal lá na cama. A Duardo, ela assina com o Duardo, gente. Ela gosta de brigar com o Duardo. Aí ela assina com o Duardo, agora chegou o que? Olha lá! Oi, Beth! Oi, Ben! Oi, pessoal! Tá olhando pra fazer decisão, né? Aí, gente, eu tô mostrando a gente como é que tá ficando aí. Amanhã eu vou terminar. Terminar. Vamos continuar arrumando. Eu já lavei, assim, faxinei geladeira por fora, por dentro. Aí vou pegar, porque lá tem luz, vou pegar a micro-onda, limpar a mesinha todinha. Mas vou faxinar tudo aqui. Pra gente montar, não, botar um fogão, um armário de cozinha novo. Tudo aqui do lado, vai fazer um furo aqui, pra poder botar o cano de aço, pra gente botar, né, agora? Botar o gás, um cano pra gente botar. Amanhã também, é sexta-feira, ela já vai ligar essas tomadas. Vamos ver que dia das mães nós já estamos com a nossa cozinha, meus amor, toda arrumada. Aí eu vou ver um negocinho pra botar aqui, ó. Bem clarinho pra essa cozinha nossa ficar bem clara pra gente fazer nossas comidas. E depois, lá pra semana que vem, já vou escolher uma mesinha pra cá. Uma mesa pequena, pra não tomar tanto espaço. E pra gente preparar nossa cozinha devagarinho, nós já estamos começando. A torneira já tá aqui pra colocar. Já separei. Tá tão esperada a torneira. Minha torneira nova que eu ganhei, ó. Ó, se vai pra pia, que tem filtro e tudo, eu vou botar aqui. Vai ser assim, ó. Aqui um acabamento. Depois vai entrar a torneira aqui. Olha que lindo que vai ficar, olha. Isso vai ficar uma coisa linda a nossa cozinha. Já torneira com filtro. Aí, mais pra frente, pra aproveitar mais esse pedaço aqui, ó. Eu vou botar uma prateleirinha branca, até que assim já cabe. Nada, nada já cabe nos potes de biscoito, alguma coisa. A gente já vou ver. Vamos arrumando. Vocês vão ajudando. Vai ficar linda aí. Eu tenho quadrinho. Quadrinho pra botar aqui em relógio de parede. Tudo que nós vamos colocar na nossa cozinha. Tá, meus amor? Isso que eu queria mostrar pra vocês, como que tá o andamento da cozinha. Tá? Tá linda, não tá? Tá ficando linda. Então, amanhã a gente mostra mais um pouco pra vocês, meus amor. Um pouco da nossa reforma, um pouco das nossas coisas. Limpei a geladeira. Queria que vocês dessem uma olhada. Queria que vocês dessem uma olhada. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Enquanto o Eduardo vai ajeitando aí. O Eduardo já tá acabando, já aguardando. O Eduardo já tá indo. Vai com Deus, Eduardo. Até amanhã. O Eduardo já tá indo. Dá tchau pro pessoal, Eduardo. Tchau, pessoal. Tchau não. É meus amor que ele falou. Tchau, meus amor. Olha, gente. Eu patinei tudo. Limpei. Agora eu vou botar os outros enfeitinhos de geladeira que eu ganhei. Vai com Deus, Eduardo. Até amanhã. Já limpei tudo dentro. Limpei tudo direitinho. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, olha. Tudo, arrumei. Arrumei tudo. Ó, arrumei tudinho. Ó, arrumei as coisinhas. Tá tudo arrumadinho. Eu não fiz compra ainda, mas eu já arrumei a geladeira. Já deixei tudo. Limpei ela por cima, por fora, embaixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a faxina nesse micro-onda com armarinho, com tudo. Vai tudo lá pra dentro. Tudo bem lindo. Vai ficar tudo lindo. Depois eu vou tirar do armário as minhas façadeiras de chão, pra me usar na cozinha. Porque a cozinha tá arrumada, gente. Dentro de casa já tá toda arrumadinha. Aqui dentro de casa já vai tá tudo arrumado. Então eu não vou ficar deixando bagunça. Bagunça mais aqui dentro. Que as coisas aqui dentro, pelo menos, estando prontas, eu já fico aliviada. Mas vocês tão vendo, gente, como é que vai ficar lindo? Olha a pia direito no lugar. Olha, olha aqui como é que ficou linda essa parte, gente. Da pia, ó. Ó, esse pano aqui é o pano que Eduardo tira a mancha do chão. Olha que gracinha, gente, que ficou essa pastilha. Cês tão vendo esse vão aí que tá do armário? Esse vão que tá do armário aí da pastilha? Pastilha, depois eu posso botar uma prateleirinha. Olha o armário da pia. Ó, tá tudo sujo ainda, precisa de limpar. Porque o Eduardo tá acabando agora e eu vou com... Eu vou fascinando tudo. E nossa cozinha vai ficar maravilhosa, gente. Ali eu tô pensando, vai entrar o fogão, vai entrar o armário e a geladeira. Espero que caiba nesse espaço aqui o fogão, o armário e a geladeira. Aqui nessa beirada, que onde ele vai botar o vasculhante, eu vou botar um relógio, ó. Vou botar um relógio, tô querendo botar um relógio aqui nessa paredinha, né. A fruteira, tô pensando em botar nesse pedaço aqui. A fruteira eu vou botar aqui perto da janela, que fica muito bom. Aí na hora que estiver tudo limpinho, até passadeiro no chão, eu vou botar. Passadeira. Passadeira nova, que eu ganhei, que eu nunca usei, eu vou botar. Tá? A janela, ó, já tá ali no lugar, ó. A janela, ó lá. Só que eu vou limpar tudo, que tá tudo sujo de poeira. Então eu vou fazer aquela bacia que vocês estão vendo ali com água, com produto. E vou passar pra limpar. Primeiro eu vou passar água pura, pra tirar a poeira. Porque só tem poeira, eu vou tirar. E depois eu faço a faxina. Depois que eu tirar a poeira toda, eu venho atrás com produto, só fazendo limpeza mesmo. Fazendo limpeza. O chão, o que que eu vou fazer? O chão eu vou pegar, vou dar uma esfregada. Vou esperar secar direitinho essa massinha. Vou esfregar e vou dar uma boa lavada. Uma boa lavada, pra ficar bem bonito. Ficar bem limpinho nossa cozinha, meus amores. E aqui eu vou comprar um luxo. Eu ainda tenho que limpar essa parte do forro, gente. Essa parte do forro tá imunda, tá vendo? Tá? Eu limpei o canto lá do canto. Agora eu tenho que limpar pra cá. Vou deixar bem limpinho. E devagarinho nós vamos botar todas as nossas coisas novas na nossa cozinha. Tá? Pra nossa cozinha ficar bem bonita. Ficar tudo lindo, maravilhoso pra nós. Tá, meus amores? Então, meus amores. Então, meus amores. Vou me despedir de vocês.